De volta com RCN Esportes e agora estou tendo o prazer de receber aqui nos nossos estúdios aqui o Tatu, conhecendo pessoalmente hoje, mas já ouvi falar muito de você, Antônio Erasmo, ô Tatu. Isso mesmo. Rapaz, quem sempre comentava de você, que também é um adepto aí às artes marciais, é o meu amigo Bruno Axelso, sempre falava de você. Agora, vamos falar um pouco do Tatu, cara. De onde que saiu esse apelido aí, Tatu? Cara, isso é muitos anos. Vem de criança, a gente... Naquele ciriado da Globo, na ilha da fantasia. Ah, é verdade. Aí tinha um anãozinho lá, que apendeu, avião, patrão. Aí esse negócio pegou e não saiu mais. Qual é a sua modalidade realmente das artes marciais que você treina e que você participa do MMA? Hoje, assim, eu treino jiu-jitsu, né? Porque foi faixa preta de jiu-jitsu. Inclusive, peguei o terceiro grau agora na faixa preta recentemente, né? E Muay Thai, né? Mas eu comecei tudo isso com capoeira. Muitos anos atrás, da válvula de capoeira. Foram aí 25 anos no capoeira. Esse machucado aqui no olho aqui, você estava participando de uma competição? Foi da última luta agora. Aonde? Em Dourados. E aí? E aí eu fui nocauteado, faltando 5 segundos pra acabar a luta. Tomei um diretaço aí. Quebrou o nariz. Esse negócio também. Mas faz parte, são nossos do ofício. Ó, eu falei no início do programa que a gente ia falar de artes marciais e de briga. Porque a gente, antigamente, tinha muito essa semelhança, né? Sim. Ainda as pessoas acabam ainda fazendo uma semelhança do cara que é lutador, do atleta de lutas de artes marciais, de ser um cara berrento, provocador. E não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Hoje em dia, assim, acho que a arte marcial em si, ela te dá uma certa confiança que você passa a não focar mais em briga. Às vezes você é provocado em algumas situações, mas você acaba deixando de lado. Por quê? Não por medo, não por receio, não por covardia. É mais por confiança do que você pode fazer. E aí você evita. Então, a arte marcial te dá mais controle, digamos assim. Agora, de repente, pelo porte do atleta, as pessoas acabam intimidadas ou querendo até provocar ainda mais ainda, né? É, alguns falam, é normal, né, cara, isso aí. Então, essas provocações de... É natural. Mas, com o treinamento, com o tempo, com os anos, você entende que isso aí é só provocação mesmo e acaba deixando de lado e acaba... Bacana. Ô, Tatu, vamos falar agora como é que está a situação aqui das artes marciais, principalmente do MMA, qual que você já está competindo, aqui em Três Lagoas. Temos bastante atletas que podem ainda aí disputar um campeonato, ser campeão. Cara, nós temos aí um grupo muito bom, cara, assim. Alguns se dispersaram, tem até uma menina nossa que está lá no Rio treinando, lutou na Rússia recentemente aí. Temos um evento para lutar agora no dia 25 lá em Fátima do Sul, outro no mesmo dia lá em Aparecida do Tabuário. Então, tem alguns eventos, cara. Então, a gente tem algumas promessas aqui da cidade. Só que ainda, assim, os incentivos que são necessários são poucos, né, cara, ainda. E quer queira, quer não, você tem que se deslocar, você tem gasto. Por exemplo, aconteceu isso aqui, eu fiquei três semanas parado, né? Então, você perde, cara. Você não tem muito recurso, né, cara? Então, mais talentos nós temos. Nós temos até um projeto relacionado a isso aí. Porque muita gente que acompanha o MMA já vê o Ultimate Fight, o UFC, e acha que todo lutador já está rico, né? Mas para até chegar lá, é muito show, não é não? Tem que pedalar muito. Só para você ter ideia, nós temos um rapaz que treinou com a gente aqui, o Elivaldo, pequeno monstro. Ele lutou recentemente em dia solteira com o rapaz do Diego Lima. Esse rapaz, você lutou com ele num dia, ele ganhou desse aluno meu. No outro dia, ele assinou o contrato com o UFC. Olha! Então, assim, cara, a gente tem, assim, posto... Sorte também, né? Sim, porque não está no lugar certo, com uma pessoa certa. Então, você precisa disso aí. Contato certo. Sem isso aí, cara, você não consegue muito. Você vai pedalar, pedalar, pedalar e não vai chegar a lugar nenhum. Você está com quanto tempo já na modalidade aí? Treinando, competindo? Ah, tem 30 anos, velho. 30 anos. Começou na capoeira? É. Comecei, na verdade, eu comecei... Eu treinei pouco tempo, um pouquinho de rapido, muito pouco tempo. Um pouquinho de karatê também. Aí, quando eu voltei de São Paulo pra cá, foi quando eu iniciei a capoeira, que foi em 92. E de lá pra cá, não parei mais, cara. Aí, comecei o jiu-jitsu em 99, lá com o Boi, né? Que era a nova união na época aqui. E depois, seguimos com o Mauro Gomes. Hoje, o Mauro Gomes tá em Dubai, né? Dando aula lá. Aí, depois, seguimos com a Sion, com o Sensei André Tozzoni. E hoje, esse ano, já estamos caminhando sozinhos com a equipe, a nossa própria equipe. Então, assim, a gente tá já meio que caminhando com as próprias pernas aí. Muito bacana. Mas estamos firmes. Isso aí. E o programa RCN Esportes tem como meta também trazer aí os prata da casa, incentivar ainda mais pra quem gosta de artes marciais, quem gosta aí dessa modalidade a praticar. Projetos, Tatu? Tem projeto aqui pra Três Lagoas? Sim, temos bastante. Nós temos um projeto chamado Gigante Davi. A gente dá aula de jiu-jitsu, de Muay Thai pra molecada, mas ele é mais voltado pra formar turma de MMA. Então, assim, a gente vê um ou outro aluno que tem um potencial, aí você começa a fazer um trabalho diferenciado com ele. Porque eu tenho duas alunas que treinam comigo Muay Thai, que eu já vi um potencial, então a gente tá preparando elas pra lutar, não agora, preparar pra lutar o ano que vem. Então, a gente tá fazendo um trabalho em cima delas, de fortalecimento, um trabalho físico, bem acompanhado certinho ali. O trabalho técnico, parte de lutas, não só de Muay Thai, mas também de jiu-jitsu. Pra no ano que vem, a gente botar elas pra lutar. Até porque também tem muita gente que procura o jiu-jitsu pra questão do condicionamento físico, queima de caloria, ali você já começa a ter um primeiro contato, e fala, opa, ali pode ser um grande atleta. Sim. Não, realmente, no projeto em si, lá a molecadinha que começou com a gente, você já vê que alguns começam a... você tem potencial pra luta, e através, que é o intuito principal do projeto, através da luta, moldar o cidadão. Então, você consegue, você pega ele porque ele gosta da luta, aí você começa a cobrar algumas coisas dele, de comportamento. Então, você consegue moldar o aluno através da arte marcial, que é o nosso intuito. Quantas crianças lá hoje? Hoje nós temos lá umas 30, mais ou menos. Que bacana. Vai todo mundo. Então, só dá uns 30. De tempos em tempos, alguns esportes acabam se sobressaindo, né? Nós vivemos aí uma ascensão do mountain bike, por conta do Henrique Evancini. A arte marcial, até recentemente, o UFC, nossa, passava na televisão, parava, bares, todo mundo que eles tinham. Ainda tá nessa ascensão? Como é que tá essa situação? Hoje em dia, o MMA, acho que é o esporte que mais cresce no mundo, né? A arte marcial em si. O Muay Thai, também, ele tá tendo muita aceitação. Até por conta da questão da estética, né? Então, as pessoas procuram, porque é bem dinâmico e ajuda na questão do emagrecimento, perca de peso. E sem contar que a válvula de escape, de estresse, né? Poxa, isso é impressionante. Então, você vai lá, troca umas porradas ali, de leve ali, dar um soco, um chute. Vou fazer um desafio, né? Você, Tatu, o juizão ali, coloca a gente no Tatão. Eu, Rosildo, o Totó, Totó é da terceira idade, acho que não pode mais, né? E o Matheus, o Matheus, do Free Fire também. Mas, enfim, deixa pra lá, brincadeira. João, vamos lá, pra gente encerrar nosso bate-papo, tá chegando em cima da hora. A partir de agora, agenda, calendário, competição, como é que tá a vida do Tatu agora? Cara, a gente tem perspectivas aí pro mês que vem. tá participando aí de um evento lá em Capogrande, que vai ter de jiu-jitsu. Mas, agora, esse mês, nós temos um aluno nosso que vai estar em Fátima do Sul, como eu já disse, MMA, e outro aqui em Aparecida do Taboado, no evento Punho de Aço, que também é MMA. Vai lutar com o aluno do Diego Lima, do Charles Dublon, que vai vir aqui. Já fica notado, então, aí no dia da luta, já avisa a gente do RCN Sports pra gente trazer eles aqui, pra gente colocar, fazer a matéria, inclusive, desses atletas aí, que merecem, representando o 3 Lagos. Combinado? Sim, e o mês que vem, nós vamos estar em Capogrande, que a gente teve um aluno nosso, esse mês também, passado, foi campeão estadual, lá em, no estadual de jiu-jitsu, aqui em Capogrande, na faixa branca. Teve também o professor Moisés, tá aqui o sensei Moisés, também, que também foi campeão, lá em Capogrande, de jiu-jitsu também, na faixa preta. Olha aí. Então assim, aqui, cara, em 3 Lagos, tem um celeiro muito bom de atletas, cara, só precisa estímulo, porque essas viagens é complicada. É isso aí, então você, meu amigo empresário, que também gosta das artes marciais, tá aí um projeto, que você pode colocar a sua empresa, espelho junto, vale a pena patrocinar um atleta. Tatu, fica comigo aqui, meu irmão, que agora a gente vai pro sorteio. Olha, eu falo brincando assim, cara, mas eu gosto de ciclismo, de natação, artes marciais, eu gosto realmente somente pra assistir mesmo. Aquele ditado, né, só tem tamanho, enfim, deixa pra lá. Ô, diretor, bora, bora colocar aí o computador pra processar, bora, fazer o segundo sorteio, a tapa do churrascão, pro Domingão aí, já estrear aí, já põe aí o segundo sorteado, ou segunda sorteada, que vai levar aqui o presente do RCN Esporte. Processando. Quem será? Chama, meu filho, o Michael Albuquerque, acaba de ganhar aí, Michael, acaba de ganhar aí uma tabla de churrascão. Ó, aplausos, estamos melhorando. Ô, diretor, a gente tá sem BO essa semana, né? Ou tivemos BO, tivemos BO. Ah, é, o nosso editor de ontem deixou BO. Enfim, o RCN Esporte, desta semana, chega ao fim. Obrigado com a sua companhia. Pois é, 15 minutos passa muito rápido, mas enfim, a missão dada é missão cumprida. Ótimo final de semana, até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí